Estamos na assistência social aqui da cidade de Querência. No dia 18 deste mês de agosto, aconteceu uma pedalada beneficente na organização da Igreja Adventista, com parceria com os desbravadores, que são membros, uma espécie de escoteiros da Igreja Adventista aqui de nossa cidade. Neste momento, eles se encontram aqui na assistência social, entregando os alimentos que foram arrecadados no evento. Uma parceria muito boa que a gente fez pela primeira vez, esse projeto de ciclismo. Graças a Deus, a parceria da Igreja, de todo o departamento da Igreja, foi gratificante. E mais ainda, ver as pessoas participando lá no dia, que foi no dia 18 de agosto, um domingo, foi muito lindo. Eu também até quero agradecer também aos parceiros que nos ajudaram, que ele é vereadora, o Jean do Coutinho União, deputado doutor Eugênio. Então, assim, fico muito feliz por isso e vários outros parceiros que nos ajudaram. Então, nossa, eu fico muito gratificante. Isso aqui, a gente está entregando essas cestas para a assistência social, para entregar para as famílias carentes do município de Querência. Então, assim, a Igreja fica muito feliz por isso. Irmão, o evento foi a primeira vez que aconteceu, como o senhor mesmo citou, e dessa vez, para um primeiro evento, teve a quantidade de quantos quilos de alimento arrecadado? Aproximadamente, mais de 200 quilos de alimento arrecadado. Foi, assim, foi muito bom e a expectativa foi alcançada. A nossa expectativa foi alcançada, graças a Deus, com a parceria de todos. Foi ótimo, foi muito bom. Já quero convidar a todos, porque o próximo ano a gente vai colocar no calendário essa data, dia 18 de agosto, para ser um evento, um evento marcante. Quem sabe o outro a gente já vai fazer com mais, nível maior, assim, e já convidar a população para participar com a gente. Mais de 200 quilos de alimento para colaboração com a assistência social de nossa cidade. Isso é realmente de grande valia e de grande importância, né? Com certeza, né, o nosso município é um município que tem pessoas que ajudam muito, né, solidários. E ações como essa dos desbravadores da Igreja Adventista somam, né, com a ajuda às famílias carentes do município, né. Nós ficamos felizes, né, com a ação, desde o primeiro momento, com a proposta, né, que a gente agradece a vocês. É uma ação nova no município, né, teve a corrida de bicicletas. Então, acho que assim, o pessoal gostou, né, colaborou e realmente quem vai ganhar esses alimentos são as famílias cadastradas que a gente acompanha pelo CRAS e assistência social. Bom, aqui fica também um exemplo para outras pessoas que queiram tomar uma iniciativa parecida como esta, que possam procurar vocês, se informar e saber como que podem estar colaborando. Com certeza, inclusive final do ano, que é o momento que as pessoas tocam no coração delas, né, ou querem agradecer alguma coisa que teve durante o ano. A gente tem bastante doação de empresas, de pessoas particulares também, né. E assim, o trabalho transparente da ciência social hoje visa isso, né, e realmente entrega, a gente entrega essas cestas para as famílias cadastradas e acompanhadas pela nossa equipe técnica. Comida na mesa de muitas pessoas aqui na cidade de Querência. É interessante porque a gente, para ajudar o próximo, não precisa ter milhões no bolso. Simplesmente é uma ajuda pequena, mas de muito significativa, né, para a população. E é uma alegria estar aqui e também agradeço em primeiro lugar a Deus a oportunidade e todos que colaboraram. A competição, o prêmio maior da competição é esse aqui, da competição é esse aqui. Legenda Adriana Zanotto